Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos no ar com o programa Debate na Rio, você já conhece Todas as segundas e quintas-feiras Sempre às 13 horas É um programa de jornalismo espírita Interativo no ar Por que interativo? Porque nós contamos com a sua participação Você pode ligar agora para o 3386-1400 3386-1400 Você também pode mandar o seu WhatsApp Para o 984-86-7633 Repetindo, 984-86-7633 E pelo Facebook você acessa a Rádio Rio de Janeiro Tem a visão aqui no estúdio Com a presença de Nádia do Couto Vale Eu, Cristiano Moreira Moisés dos Santos E Denise Lima Agora eu acertei Na chamada do programa eu pulei o nome do Moisés Coitado O nosso amigo Paulo Guedes ainda está de férias E aproveitamos para mandar um grande abraço para o Paulo Guedes Ele deve estar assistindo Quem sabe até vai entrar via rede social No programa Porque hoje nós iremos falar sobre vícios morais Vícios de uma forma em geral E o programa da Rádio Rio de Janeiro O debate na Rio Ele precisa da sua participação Não deixe de fazer a sua pergunta Você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp Vou repetir o telefone 984-86-7633 Eu aproveito para dar boa tarde aos nossos participantes Boa tarde, Nádia Boa tarde Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo Boa tarde aos ouvintes Já cumprimentei também aqui os companheiros Isso Denise Boa tarde, tudo bem? Os ouvintes estão aí felizes Porque hoje o debate vai ser um debate bem interessante, né? Três professores aqui Ainda tem um ali, ó Guardadinho Vocês não estão vendo Mas está sentadinho ali Moisés, boa tarde Muito boa tarde a todos os ouvintes É um prazer estar aqui A Rádio Rio de Janeiro tem essa missão Trazer conteúdos de relevância nacional De relevância espiritual para a sociedade A rádio existe há 45 anos fazendo isso E Nádia confessou num programa passado Que só aqui neste programa Ela está há mais de 20 anos no debate na Rio É muito tempo É bastante É muito tempo e muito tema que você já discutiu Muitos, muitos, muitos Algum tema virou livro? Na verdade, diretamente por causa daqui não Mas já aconteceram artigos que eu levei daqui E aos temas que eu tratei no Pelos Caminhos da Educação E que também foram tratados aqui É que estão compondo alguns volumes da minha série Pelos Caminhos da Educação Olha que legal Isso é jornalismo espírita no ar Através do debate na Rio Como eu disse, o tema de hoje é São vícios morais E nós temos um texto aqui Da equipe de redação do Momento Espírita Com o título Peso dos Vícios E eu peço a sua atenção Porque em cima desse texto Nós iremos responder e debater Responder as suas perguntas E debater aqui entre nós Vamos ao texto A sociedade é, em essência, heterogênea As pessoas possuem valores e personalidades os mais variados Justamente por isso a vida é repleta de embates Não é muito simples a vivência harmônica entre seres Com visões distintas do mundo O convívio pacífico com o diferente Pressupõe maturidade espiritual Essa maturidade revela-se das mais diferentes e inusitadas formas Ela é demonstrada por quem silencia em face de uma ofensa Afinal, o ofensor muitas vezes acredita estar agindo de modo correto A maturidade também se faz presente Quando uma pessoa revela os equívocos de outra Em suma, a maturidade espiritual de alguém Evidencia-se pelo seu nível de tolerância e compaixão O convívio forçado com criaturas de diferentes hábitos Possui o condão de desenvolver essas virtudes Como é cansativo viver em estado de conflito As pessoas gradualmente vão aprendendo a ceder Em nome da própria paz Por ser a terra uma escola Somos naturalmente consolados no ambiente mais propício Para corrigirmos nossas deficiências Do mesmo modo, as lições que nela recebemos Guardam relação com nossa necessidade de aprendizado Assim, quanto mais defeitos tivermos Tanto mais dificuldades enfrentaremos Na verdade, todo vício sempre carrega consigo o sofrimento Tome-se por exemplo o orgulho Em face da mesma situação vexatória Alguém humilde não experimenta qualquer desconforto Ao passo que um orgulhoso sofre grande tortura moral Conclui-se que Quanto maior o orgulho Maior será a ofensa E quanto maior a ofensa Maior será o sofrimento O mesmo ocorre com a vaidade A criatura vaidosa Acredita que o mundo lhe deve deferências Ela espera ser distinguida em todos os setores da sua vida Como isso nem sempre se dá Sofre intensamente com o que considera uma injustiça Caso fosse mais simples e despretensiosa Não experimentaria esse desconforto As fissuras morais tornam o viver muito pesado Perceba-se a energia que o vaidoso e o orgulhoso desperdiçam Cuidando para que a própria importância não passe despercebida aos demais A simples pretensão desmedida dessa importância Já infelicita a criatura e é um peso a ser suportado Imagina-se o quanto inevitavelmente sofre alguém Alguém muito vaidoso ou orgulhoso Isso ocorre com todos os vícios e paixões A ganância constitui uma tortura que dificulta o desfrute do que já se possui e muitas vezes é suficiente O ciúme também torna a vida penosa Por fomentar a desconfiança e a discórdia Repetindo, todo vício carrega consigo o sofrimento Como os homens desejam a felicidade Gradualmente eles despertam para a necessidade de burilarem a si mesmos Reflita sobre isso e assuma a responsabilidade por seu bem-estar Analise o quanto você sofre gratuitamente em suas relações Pense que as circunstâncias que o rodeiam Destinam-se a torná-lo melhor Conscientize-se dessa realidade e torne-se tolerante com os diferentes Desenvolva retidão, pureza e simplicidade E a vida lhe será bem mais fácil Como eu disse, esse texto da equipe de redação do Momento Espírita E aí eu preciso trazer na discussão para a nossa querida Nádia do Couto Vale A seguinte pergunta, Nádia, inclusive foi repetida aqui no próprio texto E é uma pergunta Todo vício sempre carrega consigo o sofrimento? É uma verdade? É uma verdade até porque todo vício labora contra a lei natural que é a lei de Deus Toda vez que nós nos afastamos da lei de Deus Nós experimentamos o sofrimento Porque como Deus é amor Se você sai da esfera do amor, da faixa de vibração do amor Você experimenta o não amor que é o sofrimento Então essa é uma verdade, está no texto, está de acordo com o Evangelho de Jesus Está de acordo com a doutrina espírita que reafirma os ensinamentos do Evangelho de Jesus E é por isso que nós todos, espíritas, seguindo o Evangelho e seguindo o Espiritismo Nós também buscamos esse autoaperfeiçoamento, o autoaprimoramento No sentido de afastarmos o que Paulo, o grande apóstolo dos gentios, chama de homem velho Nós todos hospedamos ainda o homem velho Seja ele portador ainda de muitos vícios ou de menos vícios Mas de qualquer maneira, como cada um de nós, Jesus disse Haverá de acertar a harmonização de sua consciência perante a lei Se nós tomarmos isso como um princípio Nós precisamos aplicá-lo exatamente nesse nosso processo De nos aproximarmos de Deus Ou de retornarmos ao seio de onde somos originários Pela via da autoconsciência Moisés Sim O vício traz mesmo esse peso E pode comprometer a nossa encarnação? Certamente A doutrina espírita nos deixa bem claro Que nós somos os artífices da construção do nosso destino E Emmanuel nos ensina Que nós possuímos dores físicas Enfermidades físicas E também enfermidades morais As enfermidades morais Elas permanecem Além túmulo Então, enquanto estamos a caminho É muito pertinente A busca de si mesmo Para a reconstrução desse próprio destino O Evangelho também ensina que a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos Então, a responsabilidade É da permanência das nossas atitudes Dos nossos hábitos Constitui-se sim um fardo pesado Que fatalmente se reflete Nos compromissos Nos deveres Nas oportunidades de convivência E muitas das vezes Colocando-nos em situação De desvalorização Perante esse planejamento Que existe para cada um de nós Então, a conscientização de si mesmo O olhar para si mesmo O estudar-se O conhecer a si mesmo São os caminhos de reconhecimento São os gestos de humildade Em oposição A ideia de construção Do caminho Dos valores exteriores Porque é muito interessante Eu gostaria de falar aqui Sobre o espírito Carlos Torres Pastorino Ah, que beleza, Moisés Que através do livro Impermanência e Imortalidade Valdo Pereira Franco Ele nos ensina no capítulo O egoísmo Como sendo o causador de todos os males A exacerbação Do princípio do interesse pessoal Além Das necessidades Nós criamos necessidades Então, nessa busca frenética De proteção Do exterior Nós estamos sempre nessa busca Nós buscamos o líder Nós buscamos a consolidação Do nosso lar As coisas materiais As coisas pessoais Dominamos as pessoas Tudo voltando-se Para o interesse pessoal Então, o oposto disso É justamente o desinteresse pessoal E ao buscarmos A valorização do trabalho do bem Pelo desinteresse pessoal Nós passamos a nos sentir úteis Desenvolvemos As virtudes Tais como o altruísmo Nos vemos capacitados Para nos aproximarmos mais de Deus E aí que a segurança aumenta E é a melhor das virtudes O desinteresse pessoal Para trabalhar no bem O livro dos espíritos Então, é o caminho oposto Que nós já estamos acostumados a fazer Construindo a segurança fora de nós Quando, na verdade, ela está Na conexão com o divino Através do trabalho do bem Então, esse exercício Carlos Pastorino Deixa bem claro Nós conhecemos Carlos Pastorino Pelo livro Minutos e Sabedoria Mas o espírito Continua vivo Trazendo a sua sabedoria Ainda muito maior Não são mais minúsculos São a eternidade da sabedoria Porque lá ele se encontra Bela lembrança Mas eu gostaria de Estimular um pouco mais o debate E Denise Eu vou te perguntar Diferente Você acha que o sofrimento Demasiado Pode levar alguém ao vício Por causa do sofrimento? Até pode Por causa do nosso nível Que nos encontramos Mas tem uma passagem No Evangelho Que diz o seguinte No capítulo 5 Item 18 Bem-aventurados os aflitos Que tem ocasião De provar sua fé Sua firmeza Sua perseverança E sua submissão À vontade de Deus Então, se nós estamos passando Por algum tipo de sofrimento Mesmo que nós não entendamos O motivo exato Que faz com que nós estejamos Passando por aquilo Esse sofrimento Pode sinalizar Uma necessidade De uma aceitação Se nós olharmos Que temos um Deus Misericordioso Que está no comando Nada que me ocorre Pode ser Maléfico para mim E sim para estimular O meu crescimento Como espírito Como eu fico muito focada Na vida que eu estou vivendo Nessa vida De encarnada Ocasionalmente Eu esqueço De exercitar A minha vida Como espírito E por isso Eu fico focado Apenas no sofrimento E nesse sofrimento Posso sim Por uma Por causa da lente Do orgulho E da vaidade Firmar Outros tipos de vícios Entendi E eu aproveito Para Também tentar saber Da Nossa professora Nádia Se Os vícios Vamos imaginar Que Tenhamos alguns Né? Todos temos Alguns Em níveis Altos Ou baixos Um vício Mais grave Um vício moral Nádia Pode comprometer O nosso Pé-espírito? Pode Claro que pode sim Eu vou Pegar aqui Uma caroninha Nas últimas Falas Da Denise Quando ela falou Dos vícios E dos Aí Lembrei Dos vícios físicos Não é? É muito É didática Essa nossa Diferença Conceitual Entre vícios Morais E vícios Físicos Né? Porque na verdade E nós hoje Chamamos de dependências Né? Cientificamente Dependências Com substâncias São os físicos E sem substâncias São os morais Mas na verdade Não existe Nenhum vício físico Que não Deflua Da instância moral Do indivíduo Então A rigor Todos os nossos Vícios Tem Tem Ou vem Procedem Da instância Moral Do ser E é por isso Que nós Podemos dizer Que o sofrimento Físico Decorre De uma Viciação Moral E nós Contraímos Esses hábitos Até tanto Moisés Quanto a Denise Sublinharam isso Porque nós Vivemos Muito encantados Com As nossas Questões Aqui Da vida Material Não que ela Não tenha Seus encantos Ela Ela os tem E na verdade Nós devemos Aproveitar Sim As alegrias Saudáveis Que a encarnação Nos oferece Nós só não Devemos Ficar circunscritos A elas Porque nós Devemos buscar Os prazeres Superiores Do espírito Então Deste ponto De vista Quando nós Não procuramos Os valores Superiores Do espírito Nós ficamos Encarcerados Nos valores E nos convites Inferiores Da matéria Nós contraímos Vícios O vício Por exemplo De queremos Sempre ter mais E aí Quando o ser E essa questão Está Aí Embricada Na tua pergunta O cristiano Se todo vício Tem uma consequência Em sofrimento Claro que tem Porque quando nós Nos vemos Em situação De carência E todos nós Nos reconhecemos Como seres Em carência Isso do ponto de vista Filosófico Da escola de Baden Diz isso Todo ser se conhece Pela sua carência Nós buscamos Atender As nossas carências O caminho Certo É nós buscarmos Preencher As nossas necessidades As nossas carências Com a conexão Com as faixas Superiores do bem Com a divindade Como o Moisés Lembrou Mas nós Buscamos De imediato Os seres As coisas Na nossa No nosso entorno Da realidade Concreta Física Então nós buscamos Preencher as nossas Lacunas Por exemplo Eu sou Uma pessoa Que tenho carência Afetiva Estou muito Vivendo uma solidão Por circunstâncias Várias Ou porque O desenho Da minha encarnação É esse Mas aí eu sinto Experimento Essa necessidade De afeto Como eu não encontro Um objeto De afeto Eu então Vou comer Muito Isso é um vício Derivado do espírito Ou então Eu vou beber Como se diz Afogar as minhas mágoas Que é muito sintomático De nós vermos Que a procedência Do vício físico É de um vício moral Então e assim Subsequentemente Como está aí no texto Objeto do tema De hoje Que aí você tem O orgulho A vaidade E nós vamos por aí Levantando vários outros Comprometimentos morais Que acabam redundando Em sofrimentos físicos E em dependências O livro dos espíritos Eu respondi a tua pergunta Lógico Respondeu Respondeu O livro dos espíritos Para você Que está ouvindo E quer estudar O tema E por esse motivo O debate na Rio Traz também Esse tema Para que Possamos estudar melhor Porque em 50 minutos Não iremos Abordar todas as questões A pergunta Deixa eu ver aqui Que eu anotei 913 Fala sobre o egoísmo E pergunta Kardec Dentre os vícios Qual o que se pode Considerar radical Eu não vou ler A resposta toda Mas vou ler O início da resposta E vou pedir Ao Moisés Que comente A resposta Dos espíritos Já o dissemos Inúmeras vezes O egoísmo O egoísmo Realmente Deriva Todos os outros vícios Sim Inclusive Ele é derivado Dessa visão estreita De que a vida É uma só Por não Acreditarmos Na imortalidade E na continuidade Da vida Como espírito Julgando que a vida Encerra-se Em uma única existência Nós Fazemos com que Todas as nossas Energias Todas as nossas Conquistas Sejam realizadas Em função Dessa única existência Então é que surge Esse grande interesse Pessoal Que faz com que O indivíduo Acumule Que pense Só em si mesmo E desconecte-se Da ideia De coletividade Então A construção Do mundo melhor Ela se dá Pela reforma íntima De cada um de nós Com essa reforma íntima Nós estabelecemos Critérios De qualidade Na sociedade Se não nos vemos Em coletividade Se não Nos vemos Como Integrantes De uma coletividade Social Nós Não realizamos Transformação Exterior E passamos A cobrar Dos outros E a culpa É sempre Dos outros E a transferência Da responsabilidade Nunca é nossa E isso faz Com que a perturbação Não se instale As fobias Hoje estudadas Pela psicologia São geradas A partir daí A exacerbação Do egoísmo A ideia Do interesse Pessoal Exclusivo Da posse É o ciúme É derivado Do próprio egoísmo Da posse Inclusive Nós estamos Nos aproximando Do intervalo E eu quero Deixar uma pergunta No ar De um ouvinte Que está participando Pelo whatsapp Não deixou O seu nome Não deixou Final de telefone 0176 E eu vou perguntar Para Denise Na volta do intervalo Denise Ele pergunta aqui O vício É necessário Para a nossa evolução De novo O vício é necessário Para a nossa evolução Na volta A Denise Vai responder Mas eu quero Peço a vocês Que participem Pelo whatsapp Pelo telefone 3386 1400 Você pode falar Com a Sheila E pelo facebook Compartilhando Comentando É E convidando Seus amigos Para Fazer Esse grande debate Em torno do Peso dos vícios Esse texto Lindo de hoje Vamos ao intervalo E voltamos Já Já Muito bom Ter você No clube Da fraternidade Graças a sua Contribuição É que este programa Está no ar Pelas ondas Amigas Da sua Rádio Rio Rio de Janeiro Obrigado 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 Rádio Rio Rio de Janeiro Smec.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Bem amigos Aqui é Célio Berron Estou organizando Um passeio para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias 11, 12 e 13 Iremos participar Da tradicional Festa Agostina Junina Dentre outras atrações Que aquela cidade Nos oferece Não perca Esse passeio Maravilhoso Ficaremos hospedados No Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem Conosco Ligue já para 24815751 Tratar com um geni Não perca Este belo passeio Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço De hóspede E atua Em parceria Com o Instituto Nacional Do Câncer Inca É destinada A hospedagem E amparo De pacientes Oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade De cura física A apresentação De Eduardo Soutini Atenção Ouvinte E mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda Não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para a Zero operadora Vinte e um Três três oito meia Quatorze zero quatro Ou Três três oito meia Quatorze vinte e dois Informando Nome Conforme cadastrado Em seu boleto De contribuição Número do CPF Telefone Endereço completo Com CEP A data de nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece sua colaboração Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso Ligue Zero operadora Vinte e um Três três oito meia Um quatro dois dois Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro O Grupo Espírita Teatral Arte com Jesus apresenta E foi assim que aconteceu Peça teatral que nos leva a reflexão para os verdadeiros valores da vida Verônica, viúva com uma filha Precisa lutar contra as adversidades que até então não conhecia Este drama envolve sentimentos diversificados Com um final surpreendente Apresentação dia vinte e dois de julho, sábado, às dezenove horas Congregação Espírita Francisco de Paula Rua Conselheiro Zenha trinta e um Tijuca Ingressos à venda no local Informações dois dois oito quatro zero três nove cinco E foi assim que aconteceu Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Debate na Rio Apresentação Cristiano Moreira Debate na Rio de hoje Eu estou coordenando porque o nosso amigo Paulo Guedes está de férias E eu peço a você que participe Ligue para o 3386 1400 Você pode enviar também pelo WhatsApp Nós inclusive vamos ler uma pergunta que chegou pelo WhatsApp agora 984867633 Na técnica o nosso Michel No vídeo o nosso Caio Amigo Caio E no telefone sempre a Sheilinha Fazendo o trabalho ali Importante de trazer as perguntas Para todos nós Mas eu deixei uma pergunta para Denise E o Márcio Tavares mandou o nome Márcio Tavares da Praça Seca Denise E ele perguntou O vício é necessário para a nossa evolução? Obrigada pela sua participação Márcio Mas o necessário Não Nós vimos aqui que necessidade é aquilo que não pode deixar de ser E tem uma questão no livro dos espíritos Que Kardec pergunta Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? E os espíritos são categóricos em nos dizer que não Pela fieira do mal não Mas pela ignorância Nós começamos a criar essas necessidades Essas necessidades Esses vícios Para justificar Como aqui já foi muito bem colocado A nossa realidade Então os nossos apegos nos cegam E eles que criam essas necessidades Que nós chamamos de necessidade Para justificar os apegos Os nossos irmãos budistas Até colocam que O que nos prende A essa realidade É o apego A necessidade do autoconhecimento Para trabalharmos Essas Esses vícios Se faz necessário Para quê? Para que possamos criar forças antagônicas Para realmente tirar energia de tais Nós não temos necessidade do vício Para crescer Como espírito Entendi Nádia A Tereza do Valqueira Através do WhatsApp Faz a seguinte Faz uma colocação E faz uma pergunta Ela diz Que Jesus abençoe a todos Um grande abraço Aos Abre aspas Novatos Diz ela Obrigada Mas ela A Denise já participou Antes Ela é novata sim Sempre Eu estou sempre nova Já é mais nova Do que o Moisés Já estou um pouco velho Moisés já está um pouco mais Bom vamos parar por aí Daqui a pouco entro eu A Tereza do Valqueira Faz a seguinte pergunta A falta de valores morais e éticos Esboçados pela classe política Pode de alguma forma Mexer positivamente Com a reforma íntima Que o nosso povo Tanto necessita Deixa eu ver se eu entendi O que ela perguntou O fato de estarmos vendo aí Na mídia Tanta coisa ruim Faz com que eu diga Não, não quero ser assim Quero ser melhor É, como é o nome dela? Tereza do Valqueira Oi Tereza, um abraço para você É inevitável que nós Brasileiros Mas na verdade Todos os habitantes do planeta No momento Estejamos todos Diante de grandes embates éticos No seio de todas as sociedades É claro que existe sempre Uma gradação Você deve estar pensando Que nós estamos Num nível bastante alto E eu concordo com você Agora existe Uma ligação direta Entre o mal Exacerbado E a reação grande A isso Isso nos convida A reflexão Que é muitíssimo Frequentada no campo Da filosofia Que é a natureza do mal O mal A rigor Não existe Aí você vai me dizer Hein Tereza Mas como é que eu estou vendo Isso tudo acontecer Não só Do ponto de vista Da viciação moral Como do ponto de vista Da questão da ética Mas as outras questões Que também derivam da ética Que são as questões De violência gravíssima Física Como existem comunidades inteiras Dedicadas particularmente Lá no Oriente Médio A agressão à vida Com sofisticação de crueldade Então na verdade Quando nós estamos em contato Com o chamado mal menor Que nós não devemos tolerar Porque isso cresce Não é isso? E nós nos acostumamos E acabamos vivendo o fenômeno Que a sociologia chama De naturalização Nós nos acostumamos a ver As pessoas no meio das calçadas Sem abrigo Sem comida Nós construímos prédios Para guardar os nossos carros Mas nós não conseguimos Guardar os nossos irmãos da rua Então, mas isso é uma coisa Tão frequente Que o nosso olhar se habitua À noite nós jantamos E no jantar com a família A televisão está ligada Erradamente Porque não devemos Partilhar essas vibrações Mas aí nós vemos Morreram tantas pessoas Em ataques tais Mas é lá longe Então nós nos habituamos a isso Quando isso se torna Absolutamente Incontrolável Quando o mal chega A um tal nível de exacerbação Que ele se torna insuportável Aí a consciência Desperta Porque antes nós estávamos Contemporizando Isso não chegou até onde eu estou Isso aconteceu com os negros Bertolt Brecht tem um poema Excelentíssimo Dizendo Os nazistas Primeiro eles levaram Os judeus Mas eu não era judeu Depois eles levaram os pobres Mas eu não era pobre Depois eles levaram E levaram E levaram Aí ele termina Até que chegou a minha hora Como eu não fiz nada Quando os outros Quando isso aconteceu aos outros Agora ninguém faz nada Quando isso me acontece Então quando Tereza O mal chega a esse ponto Efetivamente Pela insuportabilidade Da situação Porque o mal chegou ao extremo Aí nós experimentamos o horror A isso E quando nós temos horror Nós fugimos Aquela coisa E nós estamos fugindo A isso que se chama Desmandos na política Você própria citou isso Mas lembrando que política É uma palavra que vem de polis Grego cidade E os gregos Da antiguidade clássica Usavam a polis Para viver a democracia real É claro que há Umas outras questões De escravidão E tudo Mas isso Agora não vem ao caso Do ponto de vista Do ideal Metafísico Lá Dessa Civilização Espetacular Então Tereza Isso que nós estamos vendo Como as tingiu No meu entendimento Particular Me desculpe aqui Expressar a minha opinião Muito particular Mas como isso atingiu O nível máximo De degradação Dos princípios democráticos Agora como está dito aí Das questões republicanas Nós enfim Estamos como brasileiros E como coletividade Nós estamos já Quase que no processo final Do despertamento Da consciência coletiva E essa consciência social Que decorre agora Da consciência individual Porque há uma via De mão dupla Aí Consciência individual E social Nós estamos Já construindo Pode não parecer Mas nós estamos Já construindo O Brasil melhor Que nós todos queremos Segundo a ética Normativa Do evangelho Eu gostaria De destacar Alguns participantes No facebook A Vera Isaura Guiar Amiga querida Denise Sua amiga Petrúcio de Lima Dizendo que nós Estamos juntos A Cleide Iassi A Luciana Vale Margarida Salto Se eu não me engano Wanderleia Verli E daqui a pouco Eu dou Outros nomes Juséia Santiago Deise Beck Fátima Maciel E eu gostaria De fazer uma pergunta Agora Para o nosso Moisés Moisés A pergunta da Sônia Santos Do bairro Ipanema Qual é o pior Dos vícios morais? Estes vícios Nos formam Como pessoa? Somos vistos Pelos outros Pelos vícios Que apresentamos A sociedade? Olha a pergunta dela Maravilhosa pergunta Sônia de Ipanema Boa tarde Sônia Seja bem vindo Ao nosso Grupo De estudos e debates Nós já Havíamos adiantado Sim Foi lida aqui A pergunta do livro Dos espíritos O vício mais radical Como sendo do egoísmo Dele Derivam-se Todos os outros Vícios Agora A questão Se eles Formam uma pessoa Isso é um ponto de vista Equivocado Porque Nós não somos A condição Intermediária De escolhas Equivocadas Das nossas fugas Da anestesia Das nossas consciências Muitos de nós Nos habituamos A vícios Porque nos permitimos Nos acomodamos Fugimos Por essa ideia De tentativa De resolver As nossas necessidades Maiores Íntimas E acabamos Por nos ver Assim Muito vinculados Ao exterior E a toda Essa insegurança Que o exterior Promove Então Nós realmente Somos Espíritos Criados A imagem E semelhança De Deus Com todas As potencialidades Para desenvolvermos Valores Das virtudes Que são os tesouros Dos céus Se nós perguntarmos Ao nosso inimigo Quem nós somos Ele vai nos dizer Que temos Inúmeros defeitos Mas se perguntarmos As nossas mães Quem somos Ainda somos Aqueles mesmos anjos Que saímos Dos seus braços Então É uma questão De ponto de vista Nós não somos Somente Uma atitude Escolhida Equivocadamente Temporária Em função De um estado De ignorância O caráter Ele não depende Exclusivamente Dessa condição Do viciado Ele pode estar Realmente sofrendo Num conflito Muito grande Por não ser assim E não estar sabendo Como retornar Aos princípios De crescimento E retorno natural Quantos viciados Que deixam o vício E mudam completamente Sua vida Com certeza Então nós não somos O vício Pedro Camargo Também diz isso Quando nós vamos Vamos ao médico O médico Ele não quer saber Quem nós somos Ele é contra a doença Ele não é contra o paciente Assim também Jesus Não é contra O pecador Ele é contra O pecado Ou seja O equívoco E nos ensina E nos ensina Que nós somos Escravos Desses equívocos Nós nos tornamos Escravos Em função Dessa condição De obediência No final tem mais Uma questão Que ela colocou Somos vistos Pelos outros Pelos vícios Que apresentamos A sociedade Então a sociedade De um momento De um momento De uma encarnação Pois é Esses vícios Ocultos Muitas vezes Eles ficam Ocultos mesmo Porque na nossa Vida de relação Nós camuflamos É como nós vamos Tirar Nós vamos tirar Uma foto Você sabendo Que tem o perfil Do lado direito Menos favorecedor Do que do lado esquerdo Você vai se Ah vamos tirar uma foto Você vai colocar Seu lado direito Não Pois é Nós fazemos isso Também do ponto de vista moral Então se nós Porque nós todos Sabemos o que é errado Isso está por causa Da lei Que está inscrita Na nossa consciência 621 de O Livro dos Espíritos Então Também do ponto de vista moral Nós sabemos Quais são as nossas dificuldades Mas nós temos A tendência De camuflar isso E muitas vezes Os nossos vícios Não ficam sendo Conhecidos pelos outros Que ficam sendo Enganados por nós Mas quando se dá A oportunidade De nós Vivermos uma situação Os nossos vícios Que são os valores reais Que nós temos E não os valores Proclamados Que nós dizemos Que temos Aí aparecem Os nossos vícios Que ficaram ocultos Até então Desculpe Eu me alonguei Não Por favor É um debate Eu queria fazer Quer dizer Vou fazer a pergunta Do Marcos De piedade E olha a pergunta O que é vício Se possível Cite alguns Livros Sobre vício Sobre moral Manda um abraço A todos Eu até tinha separado Aqui Não sei se você Quer pegar daqui Mas tem Cheguei a separar Vários Tem vários aí Vários livros Ele pergunta O que é um vício Qual o nome dele É o Marcos De piedade Marcos Obrigada pela sua participação Mas vícios morais Nós damos aqui listados Até derivados Do orgulho E do egoísmo Mas a avareza O ciúme A preguiça Negligência São diversos Mas eu queria Colocar A nossa necessidade Do escândalo Quando o Nath Já muito bem Colocou A situação De nós Nos camuflarmos Nós começamos A observar Que a necessidade Do escândalo Moral Porque o escândalo Social Todos nós já sabemos Mas o moral Ele é silencioso Só nós Sabemos O quanto Estamos causando E como nós não temos Um termômetro Para medir O nosso grau De egoísmo Nem de orgulho A dica É o mal estar Que nos causa Qualquer um Desses vícios Por mais que estejamos Aqui listando Os vícios Morais Nós não vamos Atingir A todos Porque cada um De nós Tem uma relação Com os eventos E através Da consciência Com esse Contato Com essa colisão De situações É que nós vamos Nos experienciando Vai nos dar Um desconforto E aí Se nós estivermos Fazendo Um autoanálise No evangelho A Kardec Coloca muito claramente Desses escândalos Morais É o que nós devemos Trabalhar Porque A pessoa que não é Orgulhosa Ela não tem Problema algum De se sentir Humilhada Porque A humilhação Não vai Chegar a ela Mas o orgulhoso Não Ele se sente Com a necessidade De aparecer Isso está no texto Que lê Exatamente Eu achei um espetáculo Esse texto Porque Clareia muito isso A pessoa Que não se fere É porque Ela não tem Ou já tem Aquilo Trabalhado Ou está no exercício De trabalhar Mas aí Denise Também não vale Dizer Não Eu perdoei Nunca mais quero ver Mas perdoei Isso não vale Não Nós temos que também Viver como nós nos analisamos Através do nosso Auto perdão Se eu tenho Um auto perdão Eu tenho a tendência De entender O procedimento Do outro Cada vez que eu faço Esse exercício De entender A atitude Que eu estou achando Que é negativa Daquele irmão Eu desenvolvo Sem ser o meu foco A compaixão E a tolerância Temos aqui a pergunta Da Gisele Ferreira De bom sucesso Meu marido Mente Em algumas ocasiões Será isso Um vício moral? Moisés Você como homem Da minha Quer dizer Eu não estou Respondendo a pergunta Mas você está Mas nós vamos Perguntar a você Na sequência Será isso Um vício moral? Com certeza E nós uma vez Fizemos um ensaio Sobre a mentira Pensando E concluímos Através de buscas Estudos Que a necessidade De mentir Ela se dá Por nós não sermos Nós mesmos Por não sermos Capazes Realmente De reconhecer As nossas próprias necessidades Então nós fantasiamos Nós nos iludimos E dentro desse processo De ilusão Nós queremos ser Quem não somos E isso é um conflito Muito grande Na verdade Ele merece mais Piedade Do que Condenação Porque as pessoas Querem Ser acolhidas Todos nós Queremos ser acolhidos Todos nós Queremos Que alguém Nos compreenda Essa é uma necessidade Nossa Então quando nós As pessoas Parem de fugir De fugir de nós Muitos pais Questionam Por que os filhos Não se sentam Mais à mesa Para conversar Não 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 são eles mesmos E vão para a casa Dos outros Dormir Para os colegas E ficam pouco tempo Com os pais E os pais Na verdade Estão condenando Os filhos Como eles são Então eles tem vergonha De ser eles mesmos Até porque Se o pai realmente Oferece um exemplo Verdadeiro E apresenta Um caráter Probo Ele acaba Constrangendo Aqueles que apresentam A diversidade Desse comportamento E tendem a mentir Mas se nós Não nos dispomos A condenar E aceitamos as pessoas Como elas são Servimos Amamos Amparamos E mostramos Que também estamos A caminho Não somos superiores Nós vamos deixar As pessoas ser Como elas são Sem o processo Condenatório Sem a condição De realizar Esse tipo De necessidade Então se as pessoas Estão mentindo Tem insegurança Não são elas mesmas Mas qual é a nossa posição Perante a aceitação Dessa pessoa Verdade Posso fazer só uma pequena Observaçãozinha Na verdade Nós não somos contra a pessoa Mas nós somos contra a mentira Então do ponto de vista Da educação Nós devemos estimular As crianças e jovens A frequentar A verdade Para que nós Não tenhamos Cidadãos De quinta categoria As criaturas Que mentem E aí nós aceitamos A mentira Já escrevi sobre isso Aliás Deixa eu fazer aqui Uma pequena propaganda Pelos caminhos da educação Às nove e meia da manhã Diariamente Nós estamos tratando De uma questão Que já tratamos em 2006 Publicamos em 2007 Agora Devido aos acontecimentos Estamos voltando A discutir Em uma série enorme A ética na política E analisando Essa questão Que nós agora Estendemos a todos A todas as outras situações Há uma mentira Consentida Os políticos Não dizem a verdade Nós sabemos Que eles não estão dizendo Mas nós aceitamos Quando o marido mente Hein? Gisele Gisele Quando o marido mente Às vezes a mulher Sabe que ele está mentindo Mas ela finge Que não sabe Então essa mentira Consentida Às vezes Labora em favor De um clima Quando não é tão grave De um clima Ameno No lar E no trabalho Etc Mas fora disso Se é Alguma coisa De valores Superiores Não se pode Ter de versar com eles Desculpe Novamente me alonguei Não Que isso Eu quero agradecer A participação dos ouvintes Aqui pelo facebook Que estão dando Feliz dia do amigo Que hoje é o dia do amigo Então feliz dia do amigo Para todos Mas estamos nos aproximando Do final do programa E eu gostaria De deixar essa pergunta Para todos responderem Tenho um vício O Matheus Castro De Santa Cruz Nádia Eu vou começar com você Tenho um vício físico O do cigarro Este vício Pode me levar A outros vícios Corro o risco De assumir Vícios morais Também Como eu já falei muito Você pode começar Com os companheiros Que se sobrar tempo Aí depois eu falo Denise Por favor O nome dele É Matheus Castro De Santa Cruz Matheus Os vícios Quando eles são físicos Eles são notórios São extensivos Só que nós temos Vícios associados Como aqui também Já foi colocado Às vezes nós camuflamos Lelupi fala muito Da normose Às vezes nós encontramos Situações Que nós não concordamos Mas pelo fato De nós aceitarmos Virar uma normose E nós estamos Ficando Como É uma sociedade patológica De achar tudo normal O vício Do cigarro Propriamente dito Ele realmente É o extensivo Agora Quais são Os nossos Vícios morais O Moisés Muito bem colocou Nós temos que Nos mergulhar Nas nossas necessidades Para termos Contato Do que realmente Nós somos Então Mas de qualquer forma Nós somos Algo muito mais Do que apenas Esses vícios Extensivos Vou lembrar aqui Paulo de Tarso Quando diz que As más conversações Levam As escolhas Infelizes Aos equívocos Então Quando nós Nos viciamos Nós precisamos Estar em ambientes Relacionados A esses vícios Todo vício Material Está ligado A um vício moral Então É muito provável Que no ambiente De vícios Físicos Não haja A personalidade Segura Mas sim Conflitante Em função Dessa busca Do autoconhecimento Da verdade Então A propensão Ao vício moral Acaba nos levando Também Ao vício Material Com certeza Nádia Gostaria de Não Nós não temos Tempo Estamos Encerrando O programa Obrigada Você Desculpe Porque eu me Alonguei Em algumas Outras Falas Efetivamente Nós já Dissemos No início Que todo Vício físico Decorre Do vício Moral E nós Já tratamos Aqui Do tabagismo Em vários Debates E também No meu livro Bullying Cyberbullying E dependências Olha só O Eduardo Araújo Nosso amigo Que coordena O programa De segunda-feira Ele diz Olá amigos O tema De segunda-feira Será sobre A importância Do evangelho De Jesus Em nossas vidas Você quer tema Melhor? Não Claro que não Imagina Eduardo Posso estar Nesse programa Também Eduardo Vou estar Pelo Facebook Ele diz Um grande abraço Em toda a equipe De debatedores Estão todos De parabéns Muito obrigado Olha o programa Chegou ao fim Eu agradeço A participação De todos Hoje Vamos aguardar Paulo Guedes Um forte abraço E até o próximo Debate na Rio Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro